Olá, não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que sai um vídeo novo. Obrigado. Pois pessoal, sou o Cásio e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E desta vez estamos aqui com mais um episódio, mais uma partida da nossa série épica, Luque Pixelmon, com o pato mais pato de todos os patos. O pato. Aro. Meu Deus, essa resposta com delay foi o que é isso, mano? Foi porque travou a garganta aqui. Travou a garganta, não travou a minha voz, nem a dele. Oi. Bom pessoal, nós estamos então aqui num mapa muito louco que tem aqui umas pixel arts de Mewtwo. Tem ali o Mewtwo... O que é? O que foi? Nada. Tá bom. Não foi nada. Tá tudo bem. Tá bom. Se você está dizendo. Você achou quantos baús aí já? Quantos é que tu achaste? Dois. Dois? Então estão todos. Vem aqui a plaquinha. Tem seis baús. Se já estão todos, já tem quantos? Sete, é claro. Sete. Eu consegui... Dez Rare Candies, cinco Rare Candies, mais duas Luque Pixelmon e três Rare Candies. Eu peguei dez Rare Candies e seis Luque Pixelmon. Ei! Olha, isso pode até ser mais útil do que Rare Candies propriamente. Mas pronto. Ok, eu ganhei mais duas Luque Pixelmon. São 34 ao todo. Ok, tá fixe. Pronto. Tô pronto. Já fizemos então aqui as nossas baús, né? Porque o Pato decidiu fazer os baús antes de começarmos a fazer seja o que for. Então é isto, pessoal. Eu quero que vocês já deixem o vosso like. Eu vou vos explicar porquê. E agora é conversa séria, tá, pessoal? Não é uma conversa para enrolar. Não me passem à frente porque eu preciso mesmo de falar com vocês. É o seguinte. Eu estou a sentir que o canal, agora, estes últimos dois dias, teve uma paragem. Uma paragem em que sentido? Uma paragem a ganhar inscritos. Uma paragem em relação a visualizações. E o canal começou a cair. Com o mesmo conteúdo. O que aconteceu? Eu acredito, e é aquilo que eu estava a falar com o Pato, acredito que seja por causa das aulas. Começou a nova semana. Começou meio que o pessoal a ficar meio lagado e tal. Agora mais para o final da semana é capaz de ficar melhor. Mas acredito que isso afetou muito. E é por isso que o desempenho do canal caiu bastante. Então, por favor, digam-me nos comentários o que é que vocês acham que é. Já que vocês estão na escola e etc. Digam-me se é a escola. Se é porque o pessoal está de férias. Eu não sei. Se é porque qualquer coisa. Digam-me o que é que vocês acham que possa ser. É importante que vocês comentem sobre isto. E ajudem-me. Ajudem-me a partilhar o canal. A partilhar os vídeos. Partilhem muito este vídeo. Deixem o vosso like neste vídeo. Que isso também ajuda a partilhar. Não só clicarem lá no botão de partilhar. O botão de partilhar é a cena mais importante. Mas só um like também ajuda a partilhar. Então, se fizerem as duas coisas. Melhor coisa de todas. E comentarem. Enquanto mais likes, mais comentários nós tivermos nos vídeos. Melhor é. E se vocês partilharem. É tipo combo breaker. Tipo, reventar com o combo maior de todos na partilha de um vídeo. Estão a entender? E isso faz com que novas pessoas cheguem ao canal. Se vocês se virarem para todas as pessoas que vocês conhecem. E pessoas na rua que não conheçam. E digam assim. Inscreva-te no canal Casio TV. É um canal de Minecraft. Com um pixelmão. Tu vais gostar. Inscreve-te lá. E vai ter muitas outras coisas. De certeza que vais gostar. Inscreve-te. Vocês vão conseguir. Se vocês disserem isso. Tipo, por dia. Há cinco pessoas diferentes. Pelo menos uma delas. Provavelmente se vai inscrever. Ok? E isso vai ajudar bastante. Todos os dias. Vamos começar a subir cada vez mais. A quantidade de pessoas que se vão inscrever no canal. Isso é muito importante. Desculpem eu estar-vos a chatear aqui no meio do vídeo. Para falar sobre isto. Mas achei que era uma cena importante. Ok? E amanhã teremos quatro vídeos. Fiquem atentos. Quatro vídeos. Hoje são só dois. Mas amanhã quatro vídeos. Atentos. Vamos lá então começar com a nossa partida. E ler as plaquinhas aqui. Do que é que diz este mapa. Diz o seguinte. Olá Cásio e participante. Me chamo Miguel. E tenho 13 anos. Gosto muito de Lucky Pixelmon. Esse é meu segundo mapa. Está uma bosta. Não está nada. Senão não te ter escolhido. Você tem muito dos Mewtwo. Já. Ficou muito a fixe meu. E aquela construção louca mano. Do Mewtwo está muito a fixe. Está naquelas construções quadradas. Mas está muito a fixe meu. Né? Eu gostei. Depois diz assim. Manda um. Eu não posso gritar pessoal. Então peço desculpa. Está salvado. Ok. Está feito. Está gritado. Está. Pronto. É isso mesmo. Está gritado baixinho. Mas está gritado. Está gritado baixinho. Mas está gritado. Um grito baixinho. É um grito. Não é mesmo. Não podemos desprezar um grito baixo. Né? Olha aí ó. O que é que foi? Também tem um Charmander. E aí? E é do mesmo tamanho. Charmander. Ok. Vamos lá para o surto. É o surto aí ou é o caça ao tesouro? Não. Caça ao tesouro. É. Vamos fazer a caça ao tesouro então. Vai. 3, 2, 1. Eu já me troquei aqui nos botões. 3, 2, 1. Só vai. Pessoal. Eu vou-vos pedir uma coisa também. Que é o seguinte. Passem no canal do Pato. E inscrevam-se. O Pato é a pessoa que mais me ajuda aqui no canal. E eu sei que vocês vão ajudá-lo também. Então por favor. Deixem. Inscrevam-se lá. Não é? Deixem um like. Deixem um like também aqui no vídeo. Mas inscrevam-se lá. Que é muito, muito importante. Vamos fazer com que o canal dele chegue a 10 mil inscritos. Eu já vos disse isto. Desde o primeiro vídeo que eu gravei com ele. Ele tinha tipo. Tinha acabado de chegar a 7 mil inscritos. Não. Mentira. Tinhas 6 mil. Não. Tinhas 6 mil. Tinhas 6 mil. Neste momento ele tem tipo. 8 mil e 500. Exatamente. Então faltam quanto? 1.500 inscritos mano. 1.500. 1.500. 1.500. 1.500. 1.500. 1.500. É fácil meu. Quantas views tem este vídeo? Este vídeo tem tipo. Sei lá. Muito provavelmente vai chegar a umas 15 mil. 20 mil views. São 1.500 inscritos novos só. Para chegarmos a 10 mil inscritos no canal do Pato. Vão lá e inscrevam-se pessoal. Só vai. Ele também posta looky pixelmão por lá. Não é comigo. Mas ele posta looky pixelmão com um rapaz que muito provavelmente também vai começar a participar aqui nos vídeos. Eu estou a tentar montar um grupinho novo. Estão a ver? Por isso é que eu vos pedi várias vezes para vocês me mandarem os vossos canais. Para ver quem é que aparecia por aí. E eu estou a ver. Vocês já me pediram para gravar com certas e determinadas pessoas. que provavelmente não vai dar. Mas outras talvez dê. Não sei. Quem sabe? Alguém com o nome começado por J e acabado em M. Não sei. Digam o que vocês acham. Se vocês sabem quem é a pessoa que eu estou a falar. Uma pessoa começada... O J e acabado em M? O J e acabado em M, mano. Já sabes quem é, né? É o Poki. Tu estás mesmo bem no abecedário, mano. Mas essa pessoa também costumava gravar algumas séries em conjunto com o Pato. Então, se calhar até conhecem. Se calhar não. Digam aí nos comentários. Não sei. Eu vou tentar, né? Eu vou tentar. Se calhar chega ao pé dessa pessoa e eu digo. Olha, vamos gravar um vídeo. E ele diz assim. Não! Mas se calhar vai dizer. Sim! Vamos lá fazer o sorteio. Vai. Sorteio, sorteio. Sorteiozão. Sorteiozão. O que é que eu ganhei? O que é que você ganhou? Pato. Vamos voltar ao passado. Vamos voltar. Vou de volta para o futuro. Porque eu sou o Palkia. Ah, eu vou para o passado. Porque eu sou o Dialga. Ah. Tope. Caraças, mano. Ganhamos o Dialga e o Palkia. O deus do tempo e o deus de... Esqueci. O Palkia é o deus de quê? Eu sei que o Dialga é o deus do tempo. Agora o Palkia não me lembro. É do espaço. É isso mesmo. O Palkia é o do espaço e o Dialga é o do tempo. Exatamente. Então, provavelmente, vamos voltar ao passado para sermos a pessoa do futuro no passado. Estás a entender? Eu já ia por barra aqui da outra vez. Espera aí. Pó que é give. Pó que é give. Circância. Dialga. Hoje vai ser uma batalha de Mega Dialga. Porque é level 100. Versus Mega Palkia. Porque é level 100. É level 100, não é? O teu. Aham. O que você ganhou no... No caça ao tesouro? Na caça ao tesouro? Nem vi, mano. Seis Lucky Blocks. Nada. E mais duas Rare Candies. Ok. Ah, e ganhei mais três Lucky Blocks. Já. Ganhei quatro baús. Nossa. Tu ganhaste quanto? Eu ganhei um Pokémon normal. É a minha escolha. Isso é bom, mano. Isso é bom. Um TM. Um TM, a minha escolha. E dez Rare Candies. Eu vou deixar para pegar o TM quando eu pegar meus pokémons. Aí eu escolho um TM da hora. Espera aí. Então é seis Lucky Blocks. Já peguei cinco. Seis. Ok. E agora mais três, né? Exatamente. Um, dois, três. Ok. Está certo. Pronto. São três. Nove. Exatamente. Nove. Tá, tá, tá. Fiz as contas bem. Tá, vou deixar para pegar meu pokémon depois, sem que eu abrir as coisas também. Espera. Está bem, está bem, está bem. Ok. Espera aí. Nada. Ah, e faltam duas Rare Candies. Espera aí. Se quiseres, podes ir abrir os Lucky Blocks, mano. Ah, não. Mentira. Não podes, não podes. Não, tem Parkour ainda. Não, tem Parkour ainda. Espera aí. Calma, calma, calma. Já me estava aqui a pressar já. Deixa eu ver o que é que diz aqui. Parkour e Arena. Ok. Tem... Oh, Parkourzão. Vai. Vai. Um, dois, três. Começa. Ai, 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 ai. Morri queimado. Morri queimado. Tu tem esse checkpoint aqui? Não. Eu não... Eu estou... Ah, tu estás no Game Mode. Todo, ok. Espera aí. Não, mano, mas por que que eu toquei isso? Por que eu toquei no carro? Espera aí. Aham. Vamos, Calcio. Eu estou a tentar. 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 Morri. Mano, o fogo não me está a permitir ser um bom Parkour. Olha isso, mano. Isso é de escupinha, hein? Oh, Pato. Onde é que tu? Mano. Tu não estás lá em cima, mano. Aí, tudo. Epa. Eu fiquei já até bugado, mano. Eu estou sempre a queimar, sem queimar, mano. Para teres a noção. Ok? Assim. Agora sobe. Agora deixa-me ver. Opa. Opa. É para aqui. E agora é para aqui. E não traves. Ok? Meu Deus do céu. Que travagem monstruosa que eu tive agora. Ok. Estamos aqui em cima. Vai. Ok. Aí. É MLG. É MLG. É MLG. Não morri. Não morri. Ladrão. Mano. Mano. Perdeste. Perdeste. Tinhas que abrir a porta, seu ladrão. Seu ladrão. Seu ladrão. Mano. O Pato aprendeu muito com o Poké, mano. Olha o que tem aqui. O quê? Oh, louco. Essa luta vai ser intensa, hein? Vai ser monstruosa, mano. Agora vai ser monstruosa. Vocês sabem que no Lucky Pixelmon não é permitido nós spawnarmos um Movie Learner. Mas se nós encontrarmos um Movie Learner por algum motivo na partida, mano, GG. É isso mesmo. Deixa eu vir aqui. Ai, ai. Mufrilana, vem cá, filha da mãe. Vem cá. Mano, mano, mano. O que eu tô fazendo da minha vida? Anda cá. Ele tá indo embora. Ele tá fugindo. Pega o bloco. Vem cá. Tentar já fuxá-lo. Aham. Tá de meio. Pera que eu não posso agora. Ah. Correu. É sério? Calma. Calma. O que eu tô fazendo da minha vida? Ok. Pronto. Prende ele. Acho que é uma boa cena. É uma boa cena. Vamos lá por aqui, se calhar, este ataque. E, mano, sai da batalha. Sai. Deixa-me fugir da batalha. Ae, Movie Learner. Como é que é a vida? Como é que tá a tua vida? Tá boa? Ou tá má? Acho que tá má. Ele tá preso, hein? Ok. Já tô com os ataques mais ou menos. Acho que tô fixe. Espero que a minha estratégia, a minha estratégia do grego, estratégia, funcione. Queria dizer funcione. Funcione. Pronto. Acho que já tá os minigames, né? Agora é só abrir looky blocks. Agora é só abrir looky block, é. Então, pronto. Eu vou aqui já pro meu lado. Abrir umas looky blocks. Eu tinha aqui já max repel e esqueci-me de utilizar. É, eu também. Tô em batalha aqui com o Pokémon. Ok. Pronto. Vamos lá então. Por aqui umas... Abrir looky blocks, né? Caso. Ah. Eu buguei numa batalha aqui. Você tem como me matar aí? Barra end battle. End battle. E assim? E assim funciona. Ah, show. Valeu. GG. Obrigadinho. Eu acho que tu vais perder. Já veio com coisa boa? Não. Tô só a fazer bluff. Mano, que bosta. De looky blocks, mano. Não tá a vir nada. Eu acho que vou ter que voltar ao passado. Pra ganhar mais looky blocks. Sai daqui. Sai. Não. Peaceful. Ei, é isto. Eu tava no easy. Se aparecesse uma Team Rocket, tavam clichados. Caramba. Eu não consigo capturar um Pokémon. Mano, eu também não consigo capturar aqui um Pokémon. Diz que tá em batalha. Posso? É. Posso? Entras na Pokébola, Minjau? Ou não? Obrigado. Mano, que leg monstro que tá este... Este server. Este mapa. É porque a gente tá na neve. É, a neve laga muito. A neve laga muito. Tá a lagar tanto que até tua voz tá a lagar, mano. Pra teres a noção. Caramba. Até tua voz laga. Mas é por causa do meu PC, pessoal. Porque o meu PC já não aguenta muita coisa. Então, tipo, ter este lag todo. Que por acaso no vídeo não tá a ficar muito lagado. Mas eu tô a ficar mais lagado. E eu tô a ficar mais lagado. Que que você pegou aí com esse suspirão aí? Eu peguei numa coisa. Uma coisa. Nossa, eu não vi nada de bom ainda. É, a mim também não veio nada de bom. Só veio um necrosmazinho, só. Ah, tá. Beleza. Mas foi só um necrosmo, mano. Foi só um necrosmo. Só? Só. Então. Podia ser melhor. Podia vir um... Podia. Um... Sei lá, mano. Não sei. Nossa, eu tô tão mal que eu não tenho nenhum time ainda. Eu já tenho aqui. Já abri as minhas 43 Lucky Blocks. Acho que já tô bem. Assim que acabares de abrir aí, avisa-me que é pra eu fazer aqui um barra kill. Porque tá complicada a situação. Enquanto isso, vou aqui ao PC. E aproveitamos aquele Move Relearner... Tô. Aproveitamos aquele Move Relearner que tá lá atrás, pessoal. Vocês sabem, como eu acabei de vos dizer. Não é permitido spawnarmos um Move Relearner. Mas se por algum motivo tivermos a sorte dele spawnar... Aí, meu amigo. Aí podemos usar. Aí podemos usar a vontade. Tá, pode... Mas se você der barra kill, será que ele não vai... O quê? Se você der barra kill, ei. Será que o Move Relearner não vai morrer? Ah... Pode ser. Pode ser mesmo. Já. É bom deixar pra depois. Deixa aqui. Deixa aqui. Eu tenho um Pokémon ainda que eu posso pegar. Do que eu ganhei lá na pazinha. Ok. Oxe, ele saiu de lá? Oh! Não consigo entrar no Move Relearner. Tô. Ele deve estar aqui dentro. Ah, eu consigo. Eu não... Tô. Não, ele tá aqui mesmo. Eu não consigo entrar nele. Bugou. Pra mim. Ei... Bugou pra mim. Pera aí. Barra kill. Só eu. Vai. Pode ser que assim já funcione. Vamos lá. Tá lá pra trás. Bora lá, pessoal. Tem que funcionar o Move Relearner. Eu preciso dele, mano. Eu preciso dele, urgente. Deixa eu ver. Nossa senhora. Já me lixei. Não me funciona. Ai, meu Deus do céu, mano. Bom, este tava no nível 80. Tenho 20 rare candies. É tranquilo. Vai. Tá feito. Nossa. Imaginas que o Necrosma desse pra misturar... Pra juntar com qualquer lendário, mano. Caramba, você é louco. Ia ser louco, mano. Ia ser louco, mano. Mas ia ficar muito bonito o design e não sei o quê, né? Sim, sim, sim. Por que que eu não consigo entrar no Move Relearner, mano? Isso não vale. Ah, mano. Que roubado. Olha isso, mano. É. Eu tenho que dar um Poké Give de um Pokémon ainda. Ah, mano. Eu vou sem Move Relearner. Vou mesmo sem Move Relearner. Que saliche. Já que não consigo entrar mesmo nele. Vou ter que ir... Vou pegar um Pokémon... Da hora aqui. Au. Este veio muito cocô. Mas pronto. Tá bom. Tá bom. Pronto. É o que há. É o que há pra hoje. É o que há pra hoje. Vamos lá. Eu já tô pronto aqui. Já tô aqui no meu lado. Já tô tranquilo. Charizard? Já tô pronto? É, esse foi o Pokémon que eu escolhi. Eu até poderia voltar ao passado, pessoal. Pra poder entrar no Move Relearner. Mas não tem problema. Vou deixar assim. E deixa quieto. Não tem problema. Vamos lá. Tô à tua espera, ó Pato. Tá, eu só tenho que usar minhas... É... Rádio quente. Tô à tua espera, Pato. Tô à tua espera, Pato. Pato, Pato. Pato, tua espera, Pato. Lá vem o Pato. Pato aqui, Patacu lá. Prepara-te, Pato. Vai morrer, Pato. Vai morrer como um Pato, Pato. Vou fazer arroz do Pato contigo. Arroz de Pato deve ser uma delícia. É bom, mano. É bom. É bom. É bom. E depois leva tipo um chouriço que parece salame. Mas não é. Estás a ver? É assim. Tipo um salame pequenininho. E um chouriço. Que leva com arroz e Pato. Só. Mano, é muito bom. É muito bom. Eu gosto. Fazer arroz de Pato com o Pato, pessoal. Isso aí é crime. Não é nada. Meu Deus do céu. Dá TP para mim, mano. Só, por favor. Vai, TP. Olha aí. Ok, level 88. Team Rocket level 88, mano. Desde quando? Ah, tu não entraste em batalha contra ele, né? Não, não. Não, não. Não estou a ver nem nada. Tu estás aí a batalha contra ele. Não, eu estou a pôr o Red Candy. Não estou a Pokémon. Ah, tu tens um Noivern. É o que eu tenho. Filha da mãe, mano. Caraças. Pessoal, rebentem o botão do like porque agora vai começar uma batalha que vai ser muito lixada. Por quê? Porque o Pato está a pôr um monte de Red Candies e ele já usou o Movie Learner e eu não tenho como usá-lo. Ok? Ele conseguiu até fugir de um espaço que não dava para fugir. Entendem? Então, eu gostava de saber onde é que ele está, esse velho do caraças. Onde é que você está? Eu estou aqui, mano. Eu só estou a ver onde é que estava o velho, mas eu não vejo. O velho desapareceu. Acho que ele sumiu. Ladrão do caraças, mano. Eu sou sempre roubado, mano. Sou sempre roubado. Vai, Pato. Vai. Vai. Atira o Pálquia, vai. Mega Pálquia contra Mega Dialga. Estamos... E agora sim é Mega porque tem os melhores ataques dos melhores ataques. Vai, Patão. Vai, Patão. Aguenta a Dialga, pelo amor de Deus. Aguenta... Nossa. Avoide de Atec, mano. Pelo amor de Deus, Dialga. Você vai tomar, hein? Nossa. Tchau, Pálquia. Mandei-te para o passado. Caramba. Au, 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 au. Mentira. Tchau, tchau, Arizard. Foste para o passado também. Mano, o Dialga a utilizar o Roar of Time é tipo para matar tudo, mano. É para matar tudo. Pena que eu já não tenho ataque. Agora já acabou. Mas vamos utilizar Iron Tail. GG, mano. Dialga vai destruir tudo, mano. Ganda Estratégia do grego Stratégia. Agron também. Caramba, mano. Olha, o Agron aguentou. O único Pokémon até agora é que aguentou Dialga. Ah, tancou, mas não dá dano. Ah, mano. Tadinho, né? Também. O level 65 contra o level 100. Até tirou um bom dano, mano. Sendo que tem mais ou menos os mesmos ataques e a mesma coisa. Tipo, pronto. O Agron aguentou bem. Eu não tenho time, velho. Mano, mas olha que eu também não tenho. Eu já te vou mostrar qual é a minha equipa. Olha isso, mano. Tu tinhas levels muito mais altos do que eu. Tinhas dois Pokémons level 100. Tinhas um Pokémon level 70, exatamente igual a mim. E a seguir a esses, eu só tinha dois level 51 e um level 50. Os teus eram dois level 65 e outro level o quê? 41. Então. Estás a ver? Tipo, no geral, a tua equipa estava melhor em níveis. Mas... Nossa, mano. Mas o Dialga me derrotou só. Dialga é monstro, mano. O Dialga, quando eu quero, é um monstrão, mano. Monstruoso. Vamos só mais uma batalhinha aí de Dialga contra a Pau aqui, é só? Tá. Vai ser uma porrada, mas bora. Mano, nem utilizei o Necrozma, nem nada. Deixa quieto. Vai. Vai ser uma porrada só porque eu utilizei Metal Burst, mano. É só por causa disso. Porque o Road of Time, acho que... Quer dizer, não sei. Tenho que ler o Road of Time. Se calhar estou a falar uma cagada, mas... O Road of Time... Aliás, o Metal Burst... Nossa Senhora. Acho que aumenta o ataque do Road of Time. O problema é que o Road of Time pode falhar. Olha isso. GG. Ah, tu vieste com todos, filha da mãe. Oxi, é... Não, não é não? Não. Era só com o Palkia. Mas eu já te matei esse também. Você ganha. Ah, falhei o ataque. Morreu. Ah, ganhei. Foi fácil. Deixa-me só ler então aqui já agora o Road of Time. The user blasts the target with a power that distorts even time. Ok. Basicamente é um ataque muito forte. No qual, tipo, se ataca a pessoa... O Pokémon no seguinte turno não consegue fazer nada. Não se consegue mexer. Só que, como eu utilizei Metal Burst para aumentar o dano, do dano que eu levava fazia com que eu tivesse ainda mais dano no outro, uma cena assim do género, fez com que o Road of Time matasse de um hit kill. Então, mano, mega-dialgazão. Monstruoso. Gostava muito que fosse mega-dialga. Ia ser brutal. Mega-dialga e mega-palkia. Isso é cruel. Bom pessoal, tivesse uma diálga-tite e uma palquia-tite. Ou uma palquia-ite. Uma coisa assim, não sei. Bom pessoal. Palquia-ite, diálga-ite. Exatamente. Bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Não se esqueçam de partilhar o vídeo por todas as vossas redes sociais. Comentem muito, que é muito importante. Ajudem de verdade nesta fase. É muito importante porque o canal está a voltar com tudo e o facto de ter uma paragem faz com que complique a situação para conseguirmos subir outra vez. Então deixem o vosso like. Partilhem. Comentem. Mais uma vez então. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fiquem bem. Fiquem bem.